E aí Ela tá me ouvindo, Desica? Ela tá conversando com alguém ali, será que ela tá me ouvindo? Oi, dona Fátima, tá me ouvindo? Tô, meu amor Tô, meu amor, boa tarde Me conta, a senhora imaginava que eu dar aquela água pra aquele rapaz Tempos depois ele ia voltar e lhe ajudar com a grana? Foi, deu tempo depois ele voltou aqui pra lhe ajudar com a grana? Foi Eu achei muito bonita a atitude dele Muito bonita, é verdade, dona Fátima Mas foi muito bonita Foi bonita a atitude dele porque ele passou em várias barracas E ninguém, ninguém compartilhou com ele com a água Aí ele chegou na minha barraca Perguntou se tinha água Aí eu digo, tenho Ele perguntou o preço Eu digo, é dois reais E a laranja, eu digo, é dois reais Aí ele falou Agora dá pra senhora trocar os cinquenta reais Aí eu digo, agora não tenho Aí eu disse, nem por isso você vai deixar de levar a sua água Aí ele disse assim, mas se eu fosse uma pessoa desconhecida E não pagasse a água, eu digo Não tinha nada Deus proverá Mas a água você vai levar Coisa linda, dona Fátima Bonito demais a sua iniciativa Porque a sala não esperou receber a grana pra dar água Aí quando foi, isso foi em setembro Essa história da água Agora, por ano novo, ele chegou na minha casa Eu não conhecia mais ele E por sinal, ele tá até na minha casa aqui agora Ele não, irmão E ele chegou Eu não conhecia mais Aí ele pediu um pouco Pediram água Eu dei Eu digo, quer mais? Ele disse, não A gente veio aqui agradecer a senhora A senhora fez aquela bondade naquele dia Da água Eu digo, qual a água? Ele disse assim A água que a senhora me deu E não quis dinheiro E disse que Deus proverá Aí eu disse, minha nossa senhora Você veio Ele disse, vim Me trazer Seu dinheiro pra senhora Fazer a sua janta de Natal Que coisa linda, dona Fátima Aí eu disse assim Que coisa Aí eu não aguentei Aquela emoção A senhora emocionou a gente demais Parabéns pela atitude Parabéns pela garra De ficar lá no ponto Já há dois anos Vendendo laranja Vendendo água Parabéns por inspirar Tanta gente a ser mais honesta A ser mais sensível Pelos outros Um grande beijo Pra senhora E pra toda a sua família Viu? Obrigada Deus te abençoe Obrigada você também Pela sua bondade De me procurar Alegria nossa Eu sou aquela pessoa que sou E não vou deixar ser Nunca essa pessoa que eu sou Muito bem, dona Fátima É isso Um beijo pra senhora E pra toda a família Você tá entendendo Que é muito simples? Dona Fátima só fez dizer assim Não, eu abro mão do meu lucro Eu abro mão dos meus dois reais Leve a água Não sabia ela Que tava plantando algo, né? Que tempos depois Ela recebeu Um gesto de gratidão Que a gente se inspire Em dona Fátima Pra que a gente possa fazer isso No dia a dia Com gestos tão simples Mas que marcam A vida das outras pessoas, né? Tá? Parabéns Tá rodando a internet Brasil afora E a gente fica muito feliz De falar com ela E eu fico muito feliz De falar da Ardip